Vamos fazer esse risoto delicioso hoje. Vou começar picando meia cebola, vou cortar também um pote de palmito e já vou deixar meu queijo brie picadinho. Na panela vou refogar a cebola com um pouco de azeite, acrescento também um pouquinho de alho e já entro com o meu arroz arbóreo. Dá uma refogada rápida, agora já vamos colocar o vinho, se o andinho deixar sobrar, né? Mexe até o vinho evaporar e na sequência eu já coloco meu palmito, coloco umas ervilhas congeladas, tempero com sal e pimenta do reino. E claro, páprica. Dou mais uma misturadinha, agora aos poucos eu coloco caldo de legumes e vou mexendo até o meu risoto ficar bem cremosão e o arroz cozido al dente. Finalizo com manteiga, queijo brie e um pouco de parmesão, misturo até tudo derreter e tá pronto pra servir. Gente, essa receita fica maravilhosa, não tem quantidade muito certinha, mas faz aí com o coração, vai provando o tempero que eu tenho certeza que vai ficar gostoso. Um beijo e até a próxima receita.